Você sabe dizer a diferença entre um Shih Tzu e um Yasa Apso? Descubra os encantos dessas duas raças e como diferenciá-las. O cachorro floquinho da Turma da Mônica é um Yasa Apso fofo e verde, que ganhou fama porque ninguém nunca sabe a diferença entre sua cabeça e o seu rabo, já que ele é muito peludo e fica tudo igual. Falando igual, uma raça muito confundida com o Yasa Apso é o Shih Tzu. As duas são originárias do Tibete. O Yasa era criado pelos monges como animal sagrado, zelando pelos templos. Já o Shih Tzu era considerado um amuleto de sorte e acreditava-se que surgiu de uma mistura de Yasa com pequinês, por isso a semelhança. Convidamos a Tatiana do Canil Kuchoni Kennel, especializada na criação de Yasa Apso para conversar um pouco sobre a raça. Tatiana, o que diferencia um Yasa de um Shih Tzu? Bom, o porte deles, o tipo de pelagem é bem parecido. O que a gente mais vê de diferença é o focinho, que no Shih Tzu é menor, e o temperamento. O Shih Tzu é um cachorro alegre, é um cachorro de companhia, que gosta de estar sempre do lado do seu dono. O Yasa é um cachorro mais pacato, mais independente, que ele não precisa do dono 24 horas por dia, ele consegue ficar muito bem sozinho. A gente fala que ele é um guardião do dono, então ele tem um pouco de receio de gente estranha, diferente do Shih Tzu, que faz festa para todo mundo. Essas raças exigem algum cuidado especial quanto à saúde deles? O cuidado principal é em relação à pelagem, ele precisa das escovações e do banho semanal. O mau manuseio pode gerar dermatite e otite, que são os principais problemas. Tanto o Yasa quanto o Shih Tzu são braquicefálicos. Só que o Shih Tzu, por ter o focinho mais curto e o olho também mais proeminente, ele pode ter problemas tanto oculares quanto respiratórios. Você teria alguma dica que poderia ajudar os donos e proprietários desse tipo de Yasa? Olha, a principal dica é cuidado com coisa pontiaguda, por causa de olho. Cuidado com o calor excessivo, então assim, não deixar em ambientes fechados, por causa de ficar muito abafado. E o cuidado de secar sempre muito bem, de prestar atenção se o ouvido está seco, ou colocar um algodão no ouvido para dar os banhos. O principal é isso. Legal, obrigado Tatiana. Obrigada. Pequenos, companheiros e fofinhos. Os cães dessas raças se dão bem em apartamentos e com a vida na cidade, figurando entre os mais populares do mundo. As crianças vão adorar. Você não acha uma boa companhia para o seu lar? Gostou? Então inscreva-se no nosso canal. E veja sempre nossas dicas de raça, saúde, cuidados, como escolher produtos e muito mais. Até mais.